Simbora homenagem pro Duval e Davi Segura, senhor Alô, coração Simbora Arrumando as coisas em meu quarto Fiquei muito triste Revirando os teus velhos papéis O que foi que achei? Sua foto amarela esquecida Estava jogada No instante me vi na saudade De pressa peguei O passado já quase esquecido Retornou do quarto E o retrato mostrou-me seu rosto Quando eu chorei Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor Que hoje encontraria Teria queimado esse seu retrato Quando você partiu Eu pensava que já não lembrava Com a nossa desventura Que estivesse curado de tudo Eu pensava que já não pensava Em nosso romance Que você fosse apenas um caso Dos que já vi Mas agora Mas agora Levando o seu rosto Sei que me enganei Você é o resumo Você é o resumo de tudo E sonhei pra mim Alucinações de amor As recordações de alguém Velhas lembranças que o tempo levou Mas não destruiu Se eu soubesse amor E hoje encontraria Ele é queimado Esse seu retrato Quando você partiu E hoje encontraria Oh, madame.